Fala aí, Platinovski, você tá bom, bem? Galera, eu tava ali na base que eu tenho uma trocação, a gente tá aqui trocando tiro ainda, ó. Oi, Platino, o Alpha chegou, bem? Tá meio bugado aí, Platinovski. Vem aqui, vem. O Alpha chegou pra trocar tiro com vocês. Vem aqui, Platinovski. Vou aproveitar que eu também ia viver, libera, 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 libera. O Platino morreu igual a bosta, respeito o Alpha, bem. E usou, reviveu o Platinovski, tá achando que vai ficar vivo, mas não vai ficar vivo não, ok? Tá aqui, é o Alpha, bem? Obrigado pelo loot, Platinovski. E também obrigado pra ter matado o outro lá, que eu não me precisei matar, né, bem? Bom, galera, como vocês viram, eu fiquei esperando lá fora, né, tropa? Como eu não sou bolo, eu fiquei lá fora esperando eles se matarem, né, tropa? Por quê? Porque independente se um mata o outro, sempre um deles vai, obviamente, ficar miado, né, galera? O cara que vai ficar vivo, querendo ou não, ele vai ficar miado. Então ele vai ficar com pouca vida. Então era uma presa fácil aqui, né, tropa? Não é nem porque eu sou bom em TVP. E aqui é porque o Platinovski era uma presa realmente fácil, né, tropa? Muito fácil de matar ele aqui, né? Ele deve estar aí com 100 de vida e olha ele lá ainda, né? E tá full loot aqui, galera. Começo do servidor aqui, tropa, pra quem joga sola, isso aqui é mega full loot, tropa. É o primeiro dia de servidor, bem. Ó, um cai 40 de pólvora, já queimada. De pólvora não, é de sulfur queimado já, né, tropa? Então um lootzinho aí, ó, insano, bem. Começo do servidor, galera, se achar um loot desse aqui. Meu amigo, olha aqui o tanto de madeira, ó. Não vou nem precisar farmar madeira. Lembrando que é um servidor padrão, né, Platinovski? Então madeira aqui não é igual um servidor full, por exemplo, que você quebra uma árvore, dá 2k de madeira, tá? Ou num... Blood, por exemplo, que você quebra uma árvore, dá 1.200 de madeira, tá? Aqui é... Você quebra uma árvore, Platinovski, que é 400 de madeira. Você tem que quebrar 50 árvores pra dar 2k de madeira. É muito complicado, Platinovski. Porém, pra quem gosta de farmar, né, bem, assim como o Alpha, não tem problema nenhum. Bom, galera, levei o luxo lá na base. Achei mais loot aqui, ó. É, levei o luxo lá na base, tropa, voltei pra poder terminar de pegar o resto. Não vou deixar nada pra trás, né, galera. Roupa de osso aqui eu acho que eu não vou nem pegar, não. Não, vou pegar sim. Vou usar ela pra trocar PVP, né. Trocar PVP não, pra farmar, né, galera. Eu já tenho roupa de ferro lá na base, então... Vê que me prendi mais essas roupas de osso, né. Aqui não tem mais nada. Essas coisas que eu podia pegar pra volta de curar, mas não vou pegar, não. Bom, eu vou aproveitar aqui, galera, pra ver se eles fizeram a sala de cartão roxo. Se eles não fizeram, eu já vou comprar o cartãozinho, que eu não tenho cartão roxo na base. Porém, eu já... Eu compro um cartão aqui, né, no tiquezinho, né, tropa? Se eu não me engano, acho que é 100 tiques. Tome, tome. Opa, estante? Eu tô precisando de uma estante pra colocar... Baú pra colocar minério, galera. A partir de amanhã, eu vou começar só a farmar, né. Daí só a farmar só sulfuro, carvão, é... Quer dizer, sulfuro, madeira e ferro, né, galera. É, o luxo não tá aqui não, tropa. Eles fizeram a sala. Mas eles fizeram só a sala. Não ia pra ficar aqui, não. Vambora. Então, aí, fazer sala, galera. Acho que eu vou começar a fazer sala agora, né. Eu vou fazer meu carro ali rapidinho. É, eu vou só colocar o Carrebs aqui agora. Carro de guerra do Alpha, né. Olha aí, esse é um mega carro, tropa. Esse aqui não tem, velho. O Alpha vai chegar em um carro de skin drop, afinal. Mas pode tacar, pode ser o que for. O Alpha vai pegar o drop, bem. Pode ter certeza disso, parceiro. Mas se eles for um clã bem esperto, aí eles vão quebrar o carro, né, galera. Vai descarregar toda a munição que eles têm. Mas vão quebrar o carro, pelo menos, né. Pelo menos eles pegam o drop, né, tropa. Vou aproveitar pra vir aqui, galera, pra pegar combustível também, né. Depois tem que ir lá na... Falar em combustível. Depois tem que pegar lá na base militar. Do óleo lá, né, galera. E pegar bastante combustível também. Aí lá você vai com o planador, bem. Aí você vai triturando já o combustível. Aí vai colocando direto no planador, né, tropa. Se você morrer lá, não tem problema nenhum, né. O loot vai estar trancado no planador. Pelo menos é o combustível aí, ó. Na sala roxa... É, sala verde, azul aqui, né. E tá com o cartão roxo. Então vamos aproveitar pra fazer também. Antes disso, eu vou só dar uma olhadinha aqui, galera. Ver se tem a caixa de arma aqui, né. Aqui vem a caixa de arma aqui, já fica insano, bem. Ah, já fizeram. Fizeram não, já é. Faz tempo que fizeram, mas não nasceu ainda. Bom, galera, então, ó. Tem combustível aqui. Vamos pegar também. Aqui mesmo já tem um refinador, né, galera. Então eu vou pegar os combustíveis que dá aqui até chegar ali no refinador. Aí o que acontece? Eu deixo no refinador triturando esse combustível. Enquanto isso, eu vou terminar de pegar as caixas. Vou fazer o cartão, essas coisas. Aí na hora que eu estiver indo embora, eu só passo no refinador, pego o combustível e acelero embora, né, velho. Opa, tem uma caixa aqui, ó. Boa essa, essa negócio aqui lá da 2xhip, né, se não me engano. Olha os caras de famas. Essa famas é muito apelona, troca. Meu Deus do céu. Apelona demais, demais da conta. Praticamente todo mundo no mapa tá de fama já, galera. Desde o início do servidor. Um matou o outro, aí aprendeu. Aí o outro saiu de famas, o outro de FMG matou e foi. Aí todo mundo acabou aprendendo. Gostidão que saiu de gostinho, meu Deus. Bom, independente de ver. Nasceu, saiu ou não, ele tá matando, né. Então, vamos acabar logo com ele. Aqui, galera. Aqui tem um refinador que eu falei, ó. Aqui se é o triturador, né, na verdade. Você tá triturando o combustível aqui e acelera bem. Deixa eu colocar a madrinha rapidinho. Bom, tropa, tem gente chegando aqui. Tem apareceu gente no report. Ah, tá chegando de volta aqui. Meu Deus do céu. Eu acho que é 2, hein. Poxa, de onde esse cara surgiu? Espera, não, 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 não. Ah, vou morrer, morrer, vou botar. Ah, vou voltar aqui. Ah, mas vou voltar. Bom, combustível eu salvei, né. Bom, galera. Voltei lá na base e peguei a minha famosa Uzi, né, tropa. Peguei a famosa Uzi e vim aqui pra poder dar um... Tentar recuperar meu luxo, né, galera. Eu tava com a outra conta aqui perto. E eu vi que eles estavam no report aí, né, galera. Eu tava trocando tiro aqui com alguém. Eu acho que alguém... O cara escutou algum tiro. Ixi, nossa senhora. Esqueci da máscara. Oi, patinho. Surpresa. Libera dano, libera dano. Chute esse 2. Onde você vai pro final? Tô achando um erro aí com um tanto de tiro desse. Libera dano, libera dano. Meu Deus do céu. Recarrega essa arma, Rafa. Não, deixa o Platinato. Ih, o monstro matou o Butch. Quer dizer, o monstro matou o Platinato, coitado. Vai, põe a cara aí, Platinato. Põe a cara aí, Platinato. Nossa, tropa, consigo a máscara. Sai daqui, monstro nojento. Nossa, esse Platinato deve ficar muito bravo com esse monstro aí, galera. Deve tá xingando até a alma dele. Meu, amigo, esse monstro nunca foi tão amaldiçoado igual nesse... Nesse servidor aqui. Vou dar um carro como cover aqui, né, tropa. Ai, tá ruxando. Libera, libera dano. Chuva de vinte, 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 vinte. Meu Deus do céu, morre, morre. Vai morrer, uma bosta. Tinha, espetófilo. Me dá uma máscara, me dá uma máscara. Rafa, pelo amor de Deus, me dá uma máscara. O Alfa tá apavorado. Preciso uma máscara. Se não usar a máscara agora, vai morrer, uma bosta. Boa, Platinato. Nossa senhora, muita munição. Muito loot. Ah, não, morreu. Olha aí, roupa de ferro. E famas, né? No mínimo, se a fama você tá com silenciador. Que tá arrancando muito dano, tropa. Óbvio, mas aí o cara me deu dois tiros aqui e já fiquei com cinquenta de vida. E ele deu bobeira de querer ruxar, né, galera. O cara tá de famas e tá de mira, né. Então não tem porquê ruxar, tropa. É só ficar atirando de longe ali, ó. Ruxa quando você vê que arrancou bastante dano do cara. É porque ele pensou que o outro aqui tinha atirado em mim, né. E na verdade o outro não atirou, o outro só tomou tiro, né. Aí, tá com peitoral e perneira de ferro. Que é a coisa mais importante lá do PVP. Na verdade, perneira, a bota nem tanto, né, galera. O mais importante mesmo é capacete e peitoral, né. Perneira nem tanto. Porque esse jogo aqui, galera, ele puxa pra cabeça meio que automático, né. Tem um... É... Um bug na nossa, ó. Tem uma estratégia que você faz na trocar o PVP. Que você consegue atirar mais na cabeça, né. Isso eu vou fazer um vídeo mais pra frente, ó. Vou trazer uma dica pra vocês de PVP em cena, tá. Olha, mais uma... Que é a minha? É um SMG? Nossa, o cara aqui tava farmando, meu Deus do céu. Tava farmando mais combustível ainda. Meu carro tá aqui. Eu achei que eles tinham quebrado. Não quebraram o meu carro. Deixa eu ver se eles fizeram a sala de cartão aqui, né. Meu amigo, nem a sala de cartão eles não fizeram, galera. Ah, não. Meu amigo, foi a melhor coisa que eu fiz. Isso eu vim aqui ter morrido por esse Platinot. Foi a melhor coisa, tropa. É, tá vendo, tropa? Tem hora que você fica bravo. Ah, o cara me matou ali. Deixa eu ver se o meu combustível tá aqui também, né. Nossa, nem o combustível eles não pegaram. Meu amigo do céu. Muito obrigado pelo loot. Aí depois vocês falam, ah, o Alpha é muito bom, não, Platinot. O Alpha tem sorte. Não é bom, não. O Alpha tem sorte, Platinot. É isso que o Alpha tem. É sorte de sobra, cara. Tem sorte pra dar, pra vender, pra emprestar. Sai daqui. O último, gente. O Alpha tem sorte pra dar, pra vender, pra alugar, pra emprestar, pra tudo. Tomei rouco, né, tropa? Tomei uma alergia hoje. Ah, e lembrando também, né, pessoal. O servidor que eu tô lá, eu vou quitar amanhã, né. Hoje eu vou jogar... É, hoje não. É, hoje eu vou jogar o último dia aí, né, galera. Aí a partir de amanhã eu já não vou jogar, mas eu vou quitar. Já doei a base do Platinot lá. Aí segunda-feira eu volto. Segunda-feira não. Se o ano que vem eu volto, né, galera. E aí, eu vejo se a base estiver lá indo em pé, se eu... Se tiver todo mundo... Às vezes a base cai em decay, né, tropa? Ver os caras vão curtir o final de ano também. É, a base cai em decay e eu não tô ligando pra nada pra isso. Não tô nem aí. A base cai em decay ou não. Segundo a... Ano que vem a base estiver lá, eu volto a jogar no mesmo servidor. Se não, eu começo outro. Não tô nem aí, bem. O last não tá nem aí pra mim. Eu também não tô nem aí pra ele. É assim que funciona, Platinot. Não, eu vou deixar de curtir o meu final de ano por causa de jogo, né, bem. E não se preocupe, Platinot. Vocês não vão ficar sem vídeo. De jeito nenhum, Platinot. Não sei se eu quebro aquele carro, esse carro aqui, galera. Que esses caras vão vir aqui. Ah, veio meu loot aqui também, né. A vez o outro carro chegou aí em seguida. Não eu também nem de ele pegar meu loot, né. Não, mas ele pegou. Bom, pelo menos os cartões, esse pegou, né. Que é o mais importante. Mas ele pegou tudo de volta, né, tropa. Devolvi... Quer dizer, ele devolveu tudo de volta, né. Peguei tudo. É isso aí. Vamos continuar fazendo cartão. Levar esse loot logo lá pra baixo, né, tropa. Os caras chegando aí, ó. Levar logo esse loot pra baixo. Não cabe mais nada. Bom, galera. Já levei o loot pra baixo. Só saindo de novo pra fazer cartão. Tem um cara farmando minério aqui, ó. Oi, Platinha. Você é farmador? Você é? Você tem loot aí? Me dê o loot, vem. Me dê, me dê. Liberando, liberando. 22, chute, 22. Ah, aqui não morreu, gobossa. Respeito a roupa de nós. Morre, morre, morre. Pronto. Aí, ó. Obrigado pelo loot. Tava farmando? Tava farmando de 12? Não, pra que você tá com cama na mochila pra cima? É, tava farmando. Começou a farmar agora, coitado. É, ele tá fazendo cartão também, ó. É, é esperto, né? Tá fazendo cartão e farmando mineiro ao mesmo tempo, né, troca? Uma boa estratégia mais perigosa. E aí E aí E aí E aí E aí